O novo trailer de Dragon Ball Daima provou mais uma vez o motivo desse anime ser um dos mais esperados do ano já que tivemos muitas informações nessa reta final, pois além de vermos o Goku finalmente em Super Saiyajin 2 com uma linda animação, que tivemos também pela primeira vez a surpreendente árvore Kaiju dos seres divinos que são os Kaioshins e o Makaioshin sendo reveladas e inclusive uma personagem feminina que será que teremos então? A introdução dos anjos malignos? Pois se parece muito com isso Novos seres foram introduzidos ao universo de Dragon Ball de acordo com o novo trailer de Dragon Ball Daima que coisa linda também está essa animação e não é por menos afinal, neste ano de 2024 Dragon Ball está completando 40 anos e por isso a animação está sensacional coisa de encher os olhos, mesmo aí que em algumas cenas a gente consegue notar os traços do homem o Shikashi Kubota que teve aí diversas animações e peso em Dragon Ball Super como foi no filme do Brony e também em Super Hero naquela introdução absurda O trailer começa então com um ancião falando as palavras de invocação na língua dos Namekuseidins como vimos aí diversas vezes com o Porunga de Namekusei em Dragon Ball Z enquanto mostra uma nova imagem do mundo dos demônios, o reino Makai sendo revelada só que logo depois com a icônica árvore Kaiju aparecendo pela primeira vez na obra de Akira Toriyama já que elas foram apenas mencionadas no Super Guia de Dragon Ball de 2009 pelo próprio Toriyama No planeta Kaixin existe uma gigantesca árvore chamada de Kaiju onde nascem os Shindis que são as raças dos Kaiôs e os Kaioshins Os Kaiôs nascem de frutas normais que se parecem com maçãs enquanto os Kaioshins de maçãs douradas Nesse planeta vivem cerca de 80 Shindis que frequentam uma espécie de escola em um castelo para aprender as suas funções Se um Kaiô ou um Kaioshin morrer, um outro é posto em seu lugar É dito também que pelo próprio Akira Toriyama que os Shindis com energias malignas e sem bondade acabam também indo direto para o mundo Makai, o reino dos demônios do qual avistamos então no novo trailer, um deles que contém os padrões visuais parecidos com o do Shin do Universo 7 que terá então uma jornada e tanto com o Goku pelos planetas e dimensões no novo anime de Dragon Ball Diamond Após o Pulpirito parou, na voz do ancião Namekusei-jin que um clarão mostra o Goku e os outros pequenos só que repara que por enquanto o Goten e Trunks estão em forma de bebês porque aparentemente o anime deve se passar no período segundo os leakers, os vazadores de informações entre a saga Majin Buu e a Batalha dos Deuses que a gente tem aí o Majin Buu aparecendo pequeno pela primeira vez já que as antigas imagens apenas revelavam ele lado a lado do Babidi enquanto aqueles seres do mundo Makai observavam os acontecimentos da saga Majin Buu em um imenso telão além do Majin Buu todo alegre, outra pessoa aí que gostou de ficar totalmente mais nova, rejuvenescida foi a Buma, porque não podemos esquecer que até no filme de Super Hero ela pediu coisas aí voltadas para a beleza como desejo por conta de não estar mais preservada né, quanto aos Saiyajins que de acordo com o Vegeta, demoram para envelhecer por conta das batalhas falando em Saiyajins e batalhas o trailer corta diretamente para o Goku e o Vegeta batalhando estilo que rolou no filme do Broly que contou com o Vegeta aí soltando um galho que roubou todo bem animado, que lembra muito nessa animação os traços do animador Naohiro Shintane aquele mesmo que animou o Dragon Ball Super Broly e que deixou as animações bem leves e totalmente fluídas Shikashi Kubota reina totalmente com a nova animação do Goku em forma de flashback se despedindo lá do Majin Buu com a Genkidama mas deixando logo em seguida algumas dúvidas no ar se o novo Makayoshin enganou o povo da terra como foi o Sr. Popo e o Dendê ao lado também do novo personagem Goma no entanto né, aparecendo aí bem rapidamente no fundo sem que muitos percebam um novo Namekusei Jin que pode ter invocado um antigo cântico igualzinho ao que o Dendê fazia com o Porunga de Namekusei o Deus Dragão não fica claro se pode ser o mesmo que apareceu lá nos trailers anteriores mas de qualquer forma tenho certeza que a sua aparição pode agregar ainda mais backgrounds à obra temos então o outro personagem, o Goma dizendo para usar as Esferas do Dragão enquanto o novo Makayoshin aparece dizendo que não sobrou ninguém para ameaçá-lo de acordo com o trailer dando a entender que eles se tornando aí crianças novamente ficando pequenos não teriam o que se preocupar com certeza pelas palavras, pelo gesto e por estar de joelhos dobrados que esse Makayoshin pode estar diante de um novo Rei das Trevas ou uma Rainha das Trevas após a morte de Daburá que quem sabe também pode ser algum familiar ou parente será que teremos como é o caso dos Kaioshins e os Makayoshins um novo Counter Balance no universo de Dragon Ball? porque por enquanto que tivemos as duas raças tendo aí os seus opostos que a gente pode ter agora Anjos e Demônios mas o principal Anjo Maligno como é o caso dessa nova personagem que lembrei muito o Anjo Is por conta do cabelo mas o principal de que ela seria então quem sabe a Rainha do Mundo Makayi ou a pessoa que cria os Demônios da Raça Majin confesso que tivemos aí muitos desenvolvimentos bacanas em um trailer muito pequeno mas um trailer principal as próximas cenas conteve aí coisas também bem interessantes a primeira delas é esse looping de imagens que retrata a saga Majin Bu só que nos traços de Dragon Ball Diamond de Shikashi Kubota comprovando que a animação será extremamente épica pois ao que tudo indica é nada mais e nada menos que a magia do Goma a segunda é um novo planeta verde que pode ser o icônico planeta Kaixin da árvore Kaiju aparecendo também pela primeira vez assim como muitos outros assuntos e a terceira de termos a identidade do novo Majin mascarado sendo revelada com o nome de Panji e em seguida com o Shin fazendo a magia à la Babidi que traz aí muitas referências da saga Majin Bu onde o personagem foi introduzido e bem explorado mesmo havendo aquele suspense na época se ele era poderoso só que no fim deixando aí Geral decepcionado a música que toca no trailer tem o nome de Jakun Jan sendo composta por Zed mas a letra da canção feitas pelo Yuki Nojo Mori o criador de nada mais e nada menos que a Red Shalá de Dragon Ball Z e a Limit Breaks of Arbor de Dragon Ball Super que sacudiu o mundo em 2018 com o Torneio do Poder é meio que triste também não termos aí uma homenagem sinceramente ao cantor da primeira canção de Dragon Ball como foi o Hiroki Takahashi já que a obra está completando nesse ano de 2024 40 anos de existência quem sabe aí não tem então alguma Andy sendo preparada para ele, não é mesmo? abordando cenas de combate com eles todos pequenininhos temos então o Piccolo cheio de coreografia só que não dando para notar se ele está no planeta Terra ou em um outro local por conta da coloração do céu estar bem diferente o Vegeta usando o Kiblash em um planeta também esverdeado assim como o Goku que pode também indicar que um está treinando com o outro outros seres que chamam a atenção é esse que lembra muito o Dr. Miu Dr. Miu, aquele mesmo lá de Dragon Ball GT que fez a icônica criação do Baby e também o General Hildo no planeta M2 três criaturas novas que lembram uma pegada de Kamen Rider ou aí a Forças Especiais Ginyu que inspirou muitos mangakas japoneses e inclusive o Akira e por último chegando na cena mais esperada por todo mundo que foi a do Goku virando o Super Saiyajin contra os demônios só que não para por aí afinal de contas a gente consegue analisar no trailer que o Goku também usa o Super Saiyajin 2 por aí ser facilmente visto nos raios quando pausamos frame por frame lembrando que saiu também nas redes sociais de acordo com alguns vazadores que Dragon Ball Dharma poderá mostrar o Vegeta usando pela primeira vez o Super Saiyajin 3 assim como rolou basicamente em Dragon Ball Super Broly quando ele aparece com o Super Saiyajin God pode ser que tanto o Goku quanto o Vegeta demonstrem o Super Saiyajin 3 juntos ou até uma nova transformação que todos aí estariam aguardando ansiosamente como é o caso do Super Saiyajin 4 já que a chave para que isso aconteça eu revelei aqui no passado em um vídeo antigo do canal como isso poderia acontecer então se quiser é só colar lá e assistir porque fica bem óbvio que a oportunidade de incluir a fase 4 seria basicamente naquele slogan de agora ou nunca outro detalhe que não pode passar batido é o Kamehameha do Goku no final sendo revelado pela primeira vez em Dragon Ball Dama onde notamos uma movimentação fluida super cores vivas variações de energia que deixam essa cena o fino do fino assim como é a cena também do laser que o Goku consegue refletir ou bloquear para quem duvida realmente o hype de Dragon Ball é real essa obra-prima com certeza vai deixar aí muita gente de queixo caído porque é inegável que tudo isso foi construído da melhor maneira possível com os melhores diretores os melhores animadores já que o nosso guerreiro supremo Akira Toriyama infelizmente se despediu nesse ano de 2024 onde a sua obra completa 40 anos de pura história e diversão e que na honestidade lembrei muito o Dragon Ball clássico com algumas cenas aí como a gente pode ver do Goku com o seu icônico bastão mágico o novo teaser de Dragon Ball Dharma está também intitulado como principal trailer então acredito que não haverá mais daqui pra frente outros trailers já que muita coisa acabou sendo revelada já que outubro também é logo ali para o incrível lançamento da obra de Akira Toriyama que ficará eternamente legalizado como a sua última obra o seu gran finale a sua masterpiece que é realmente Dragon Ball não se preocupe que está ficando ogro não se preocupe e que é muito legal